Bom, primeiro quero começar, agradecendo a oportunidade mais uma vez de estar com o pessoal e dizer que essa área aqui, essa região aqui, para mim, é a expressão de um grande desafio para a questão ambiental na busca de diálogo com a temática social, com a questão social. Em 88, 89, 90, não sei, no final dos anos 80, começo dos anos 90, o movimento sem terra ocupou boa parte dessa fazenda aqui e, na época, estudantes da Escola do Rio Trabalho estiveram juntos na ocupação e pediram o nosso apoio para garantir que essa ocupação não fosse rechatar. Era o governo Collor, na época, e o governo Collor, sabendo que o MST ia ocupar, dias antes, decretou a área como frono, não lembro, utilizou algum artifício para dizer que, ou véspera de Rio 92, provavelmente, o movimento sem terra estava contra a proteção do meio ambiente, a conservação ambiental, coisa do tipo. E nós, da Escola de Agricultura do Piracicaba, desde o primeiro momento, atestamos que o movimento sem terra estava fazendo, na realidade, era a conservação ambiental. Estava buscando que essa fazenda, como um todo, tivesse uma finalidade social por meio de um usado projeto de agroecologia e agrofloresta. E isso foi um impacto interessante, um campo de tensões muito interessante, porque, por um lado, obrigava o MST a assumir, de fato, a bandeira da agroecologia, da agrofloresta, e, por outro lado, obrigava o Estado brasileiro, o Ibama, na época, a trazer esse discurso da importância da conservação como social, também se materializando aqui nessa área. Lembro das muitas pressões que ocorreram, das muitas dificuldades, da dirigente do Ibama, aqui, que vê, da dirigente do Ibama, na superintendência de São Paulo, mil de... não sei se é mil de direita, mil de... polarizando, polarizando com a gente, dizendo que era impossível a nossa proposta de um assentamento agroflorestal, agroecológico, e, no fim, foi feita a divisão, que ficou uma parte do Ibama, uma parte ficou para o assentamento, a despeito da gente acreditar que aquela ia ter uma boa oportunidade de fazermos uma convergência bastante forte entre essa unidade do ICMBio, agora, e o assentamento que está aqui ao lado, que tem liderança, pelo menos tinha, na época, eu consegui acompanhar esse processo até meados dos anos 90, bastante abertas a esse processo de desenvolvimento agroflorestal, de perspectivas agroflorestais. Nenhuma luta em vão, eu acredito que essa e outras lutas que o Movimento Sem Terra travou permitiram que agora, no sexto congresso nacional do MST, em Brasília, fosse referendada ao seu documento da reforma agrária agroecológica, que demonstra a ousadia desse movimento, não só de continuar a opção de terra nesse país, mais de ocupar terra, propondo uma produção baseada na ideia de agroecologia e agrofloresta. Eu tenho acompanhado o MST no extremo sul da Bahia, onde nós tivemos uma escola popular de agroecologia e agrofloresta, a Stigir e o Brumento, onde o principal desafio é como é que a gente trabalha com os agricultores para que eles, no dia seguinte do assentamento, do processo, daquele longo processo de acampamento, de ocupação de terra, etc., ele tome decisões e não sejam as decisões pelas quais ele foi forjado ao longo de décadas, que são os velhos modelos de agricultura, os velhos costumes de seguir ordem, de não ter autonomia para tomar decisão, apesar que a escola que o processo de acampamento, de ocupação, tudo possibilita a eles, é a escola da organização, do diálogo, da possibilidade de produção compartilhada, mas a gente sabe como é difícil romper com a inércia de uma sociedade que aposta no individualismo. E aqui mesmo a gente presenciou muito racha entre os vários grupos que depois vão se constituindo dentro do próprio movimento e que têm dificuldade para assumir a questão da produção compartilhada e todos os ditâneos que a agrofloresta e a agroecologia colocam. Porque falar em agroecologia e agrofloresta não é só modelo florestal, não é só modelo de consorciação do planeta, mas é também falar de gente, de organização de humanos, de preparação de humanos para um outro modelo de produção e de consumo, para outra perspectiva de felicidade. Então, eu acho que o que o Quinta e a Tatiana falaram aqui anteriormente contextualiza plenamente o que eu gostaria de conversar com vocês. Eu vou dividir minha fala com quatro pontos, vou tentar passar rapidamente por esses quatro pontos, para depois a gente poder conversar sobre aquilo que esteja no interesse maior de vocês. Eu quero, antes de falar dos quatro pontos, só para ver a citação de um trechinho de um livro chamado Pela Mãe de Alice, do Boa Ventura de Sousa Santos, onde ele fala diretamente sobre essa nossa utopia ecológica. Ele diz o seguinte, No final do século, a única utopia realista é a utopia ecológica e democrática. É realista porque afenta num princípio de realidade que é crescentemente partilhado e que, portanto, tem as virtualidades que Grant achava imprescindíveis na construção de ideias hegemônicas. Por outro lado, a utopia ecológica é utópica porque a sua realização pressupõe a transformação global, não só dos modos de produção, mas também do conhecimento científico, dos quadros de vida, das formas de sociabilidade e dos universos simbólicos e pressupõe, acima de tudo, uma nova relação paradigmática com a natureza que substitua a relação paradigmática moderna. É uma utopia democrática porque a transformação que aspira pressupõe a repolitização da realidade e o exercício radical da cidadania individual e coletiva, incluindo nela a Carta dos Direitos Humanos da Natureza. É uma utopia caótica porque não tem um sujeito histórico privilegiado. E eu faço questão de trazer essa citação do Boaventura porque ela remete, entre outras coisas, a questão da importância da utopia, a radicalidade e o caráter revolucionário da utopia ecológica e democrática e traz o questionamento do sujeito histórico privilegiado. Muitos de nós, no canto da esquerda, sempre trouxemos a definição de um sujeito histórico privilegiado. Não, cada um é esse, é o proletariado que vai dizer qual é o caminho. E o Boaventura faz um questionamento pela esquerda sobre essa questão do sujeito histórico privilegiado, que me parece um substrato muito importante para um grupo que está se propondo a se formar como educador ambiental, como gestor ambiental, que incorpora a dimensão da educação ambiental, pensando a questão planetária, a crise ambiental, pensando o contexto, conjuntura, e não fazendo o velho feijão com a rosa da educação ambiental, os pequenos projetinhos de ensinar a plantar uma árvorezinha, e dizer, jogando as sementes, agora se deu certo, deu, se não deu certo. Então, à medida em que vocês se debruçam sobre essa perspectiva de fazer educador ambientalista, me parece importante entrar nesse diálogo sobre o que é Estado, como é que se dá o relacionamento entre o Estado, a sociedade, o mercado, e todas essas questões ideológicas, sim, que exigem posicionamento político, mas um posicionamento político que não seja de seguir cartilha, de viver, pegar o primeiro vendedor de ilusões e ver o caminho a ele. Como a gente vê, autores botões na nossa sociedade, de leitores de orelha de livro que saem depois pregando qual é o caminho para se fazer transformações ecológicas em ambientalismo. Então, me parece que o Boa Aventura é uma referência interessante. Eu vou citar alguns autores na segunda parte da minha parte. Então, a primeira parte, aí eu entro, acabou a citação, vou entrar na primeira parte. Quatro pontos que eu falei. O primeiro, então, seria o que é a crise ecológica e ambiental. Não vou repetir muito o que o Quintas e a Tatiana já trouxeram aqui, só vou pontuar em duas frases o que, para mim, passa nessa temática. Segundo ponto que eu gostaria de fazer é citar, trazer oito, nove autores que me parecem que ajudam a construir essa referência de crise ambiental, a questão ecológica e o ambientalismo, trazendo essa contextualização na contemporaneidade. O terceiro ponto que eu chamei de governabilidade e governança local, do individual ao global, trazendo essa questão dos diálogos que precisam emergir para que a gente tenha condições diferenciadas de governabilidade e governança, sintonizadas com essa utopia ecológica, radical e democrática que eu mencionei aqui inicialmente. E o último ponto que eu quero abordar com vocês, aí seria cair para esse universo mais prático de como que na gestão de unidades de conservação, a gestão dessa temática da biodiversidade, nós podemos dar a nossa contribuição para essa construção sintonizada com as nossas opções ideológicas feitas anteriormente. Os momentos sobre as quais a gente pretende dialogar rapidamente aqui. Tá bom? Pode ser isso? Temos quanto? Quinze minutos? Agora tem dezenove minutos. Dezenove minutos. Então, o primeiro ponto, como eu disse, as duas pessoas que me antecederam trouxeram muitos elementos para a gente perceber que a problemática socioambiental precisa ser desvelada e desvendada. Não é possível nós ficarmos repetindo dados a respeito do impacto ambiental, da crise ambiental, sem nós a compreendermos com profundidade. Alguns elementos já foram colocados aqui para esse desvelamento. Eu digo assim, a problemática ambiental ou socioambiental, como se diz atualmente, porque para nós ambientalistas que desde os anos 70 trabalhamos com a problemática ambiental na resistência aos sistemas ditatoriais em toda a América Latina, a questão ambiental já falava do social com muita tranquilidade. Sempre foi intrínseca. Mas aí os recém-chegados falaram não tem que pôr o social, porque social está bom, põe o social para ele batizar. Mas para nós, do movimento ambientalíquo dos anos 70, que resistiram a ditadura militar, isso sempre foi líquido e certo. Então, quando alguém fala em realizar um luto ambiental ou um luto socioambiental, para mim são sinônimos, não precisamos ficar problematizando muito isso agora. Então, essa problemática que precisa ser revelada, desvelada e desvendada, ela fala, ela diz respeito, desde a erosão genética e a erosão da biodiversidade até o aquecimento global e o medo que se tem do aquecimento global, passando fortemente em países do terceiro mundo pelo enfrentamento da fome e da contaminação dos solos e especialmente pela questão da terra, do uso e apropriação da terra. Se a gente for ver o que os ruralistas fazem hoje na luta do código florestal, na questão quilombola indígena, na questão da reforma agrária, é sempre a questão da propriedade da terra que está em jogo. Então, não há como nós enfrentarmos a questão da erosão da biodiversidade, a erosão genética, se nós não tivermos clareza sobre o que está por trás disso. E eu quero terminar, ao final, eu quero, ao final da minha fala, terminar trazendo alguns elementos que, para mim, desse revelamento, de desenvolvimento da estrutura da sociedade e da questão política, também exige um mergulho em nós próprios, na nossa constituição como ser humano, trazendo valores que estão absolutamente obnubilados, esquecidos, embaixo da mesa, em termos de ser humano que nós queremos formar, ser humano que nós queremos ser. E não há, no meu ponto de vista, possibilidade de educação ambiental radical transformadora, se a gente negligenciar com essa dimensão dos valores, da espiritualidade, de uma série de outras questões que, muitas vezes, na academia, a gente colocou para baixo do plano, achando que não, isso aqui não é sério, não livre a respeito às contradições econômicas, às contradições centrais da sociedade. Então, primeiro ponto, segundo ponto, alguns autores. Eu fui listando alguns que eu gostaria de trazer para vocês que ajudam nesse questionamento sobre o que é a crise ambiental. Então, foi falado do Ulrich Beck, tem um outro autor em inglês chamado Anthony Giddens. O Anthony Giddens tem um livro chamado As Consequências das Anseguridades. E lá, ele fala sobre sistemas felizes, numa abordagem um pouco diferenciada do que a Tatiana trouxe aqui, mas que, na essência, aponta que sociedades contemporâneas fundamentadas em sistemas peritos exigem duas coisas. Exigem confiança e reflexividade. Para a gente viver nessas sociedades atuais, nós precisamos confiar. Para esse sistema perito que nos permite estar aqui, nos obriga a confiar em quem construiu o prédio. Senão, a gente tem medo de entrar no prédio que pode cair. Exige confiar na energia elétrica. Exige confiar em quem pegou essa água e trouxe ela até aqui. Será que tem um nilfenol nessa água? Coliforme fecal? Fitalatos? Aí a gente pode ir para uma enormidade de informações que estão martelando na nossa cabeça, mesmo que não racionalmente. Mas a luzinha vermelha está atendendo. Será que a água é confiável? Será que... E todo dia chega informação minando a confiança que nós temos no sistema perito. Então, caiu o prédio do Cervo Naira lá no Rio, a gente começa a pensar duas vezes antes de entrar num prédio, antes de comprar um prédio. A informação sobre o aquecimento global é verdadeira, que o mar vai subir? A gente pensa duas vezes antes de comprar uma casa em uma cidade-listorânia. Onde é que vai comprar? Ou a questão do nilfenol, o fitalar, olha que gole de água gostoso que você está tomando, numa garrafa de plástico que provavelmente tem nilfenol. Será que ele não está liberando? Bom, nós vamos viver paranoicamente. Então, o que o Anthony Giddens traz é o sistema perito, se por um lado eles precisam de confiança para poder viver em sistema caixa preta, que a gente não sabe de onde vem para onde vai, por outro lado, ele tem gerado muita desconfiança a partir de outra característica da contemporaneidade, que é a reflexividade, a rapidez com que a informação chega até nós. Se antes um acidente nuclear demorava alguns meses para chegar a informação a todo mundo, hoje chega online. Está acontecendo o acidente e a gente está vendo. e aquilo nos impacta. Se antes a informação do nilfenol, da relação entre esses elementos e a produção de estrógeno no organismo humano era algo que a gente nem ficava sabendo, quando a BBC de Londres coloca no ar aquilo, aquela informação, as pessoas começam a falar opa, será que esse tal de nilfenol, como é que ele pode ter a ver? E aí quando, dez anos depois, você vê que a chupeta das crianças está substituindo a borracha daquela chupeta porque tem esse elemento químico nela, mais de confiança você fica aí. Você fala, quantos anos que eu dei chupeta, comi chupeta, dei chupeta para os meus filhos, etc. e ou o bico da mamadeira, eu começo a exponciar. Recentemente, uma pessoa vinda de Fukushima me falou que estava de uma cidadinha próxima de Fukushima. Ela falou, eu comprei alimentos na môndola do supermercado, tranquilo, um dia seguinte eu fui lá e não tinha mais alimentos. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, foi retirado porque descobriram que tinha alta taxa de radioatividade. Eu falei, mas eu comi esse alimento alto. E qual o outro que tem aqui que eu posso comer hoje que está seguro e que a menina pode não estar segura? Ela mudou de volta para o Brasil. Como a Tatiana disse, se eu for em condição de mudar, tudo bem, isso eu não tenho condição de mudar. Minha filha está no Japão agora. Como é que minha filha está convive em a praça? O pai, às vezes eu compro maçã, ela não apodrece, ela fica esparelada. Será que ela está comendo maçã contaminada? O que eu posso fazer para ela não comer nada de água contaminada? Não dá para eu falar para ela simplesmente viver, porque tem um projeto de vida dela envolvido aquilo, naquela ida para lá? Então, para resumir, senão a Jaluzinha aqui já vai me dar o afigir de dez minutos. viver em sociedades contemporâneas exige um alto grau de confiança nos sistemas peritos e, no entanto, ele nos traz informações constantes que a gente precisa desconfiar. E isso gera medo. Gera medo em relação ao futuro, um sentimento de futuro roubado. Tem até um livro interessante que se chama Futuro Roubado. Esse medo do futuro roubado, hoje, perpassa toda a sociedade humana. Tem uma pesquisa que me mostraram recentemente da Inglaterra, onde 85% das crianças entrevistadas acreditam que o mundo vai acabar. Tem medo. Não é que acreditam, porque acreditar pode ser o outro. Mas tem medo que o mundo... E 80% dessas crianças entrevistadas nunca conversaram com adultos sobre isso. Então, você não traz para o campo da racionalidade crítica a interpretação desse impacto. Fica no campo do medo. Quantos de nós... Quantas vezes eu fiz perguntas em cidades litorâneas se as pessoas já tinham parado para conversar sobre se o mar vai subir ou não vai subir? Se essa história de aquecimento global é verdade ou não? E as pessoas não conversam sobre isso. Elas fazem o trabalho do tapete. Por que não vai comprometer toda a vida? Não vai ter comunidade cidade? O homem não tem controle? Ela não quer. Tem família? Tem laços? Então, olha, eu vou ficar agora... Mas não adianta. A informação está batendo toda hora, na televisão, tudo. Então, aquilo está incomodando. Então, esse sentimento leva ao que Antônio Gidens e outros autores trazem com o medo do futuro. E a crise ambiental, Trunquíssimo, está, sempre de tudo, relacionada a esse medo de o que o futuro nos faz. É esse sentimento de futuro roubado. Assim como Gidens, tem um outro cara chamado um filósofo, que os filósofos questionam muito aqui no Brasil, mas é uma pessoa interessantíssima a trajetória de vida dele. Ele foi do Partido Comunista Francês e cristão, Partido Comunista, apoiou a revolta estudantil de 68, ao contrário, ele foi farcido, ele era secretário-geral. Depois ele teve uma trajetória, ele virou muçulmano. E, se puderem ler, ele chama-se Roger D'Arodi. E tem um livro dele chamado Apelo aos Vivos, onde ele diz que três fontes de respostas na história da humanidade, as grandes perguntas existenciais, estão na religião, na política e na ciência. E ele diz que essas três fontes de respostas estão absolutamente inatas. Ninguém, em santo consciência, hoje, põe a mão no fogo pela religião, depois de toda essa história de barbaridade que as religiões fizeram, ninguém, em santo consciência, põe a mão no fogo pela política, pelo contrário, a grande maioria das pessoas quando falam em política falam que coisa é de política, é política, não sei quem é que estou fora. Mas a política mobilizou milhões de humanos para projetos, para utopias, para transformações sociais. Ela foi fonte de muita resposta na história do mundo. E a mesma coisa a ciência. Ele diz, uma forma de acabar com um diálogo é falar, não, isso aqui é científico. Então a ciência se tornou o oposto da ciência, se tornou só forma de ganhar debate e não forma de construção e interpretação racional com uma problemática qualquer. Então, essas fontes e respostas minadas levam também a essa crise de referências, essa crise de objetivos. Tanto o Givens quanto o Gato Gi mostram como que o maior consumo de remédio hoje no país são os antidepressivos. Por quê? O outro autor que eu acho que é legal conhecer, chamado Gilles Lipovetsky, tem um livro chamado Felicidade Paradoxal. Nesse livro, Felicidade Paradoxal, ele faz pesquisa em vários países do mundo perguntando para ver o que é felicidade para você. e as pessoas respondem. O quê? 90%, não sei quantos porcento as pessoas respondem. Felicidade é consumir. 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 Paradoxalmente, à medida em que as pessoas consomem, elas não se tornam mais felizes. E elas descobrem que não se tornam mais felizes. Mas continuam tendo como alternativa de felicidade. Nem que seja consumir yoga. Parece estar na contramão. mas muita gente vai para a trilha interpretativa da natureza ou para o yoga como consumo. Ah, eu comprei na empresa de turismo um passeio pela unidade de conservação. Anta lá na unidade olhando para o lado para ver se não tem arroz. Para depois contar para o vizinho que foi na trilha lá do Petar, lá do Céu. Bom, eu falei que não ia estourar o tempo, então eu vou estar aqui. Só vou citar o nome de alguns autores que me parecem importantes para compreender essa crise ambiental. Vigminus Bauman no livro Comunidade e Identidade em especial, além de todos os livros sobre a modernidade líquida e tudo mais do lado. Edgar Morin trazendo essa questão da incerteza e da complexidade que ajuda a compreender que a problemática ecológica não é um problema simples e decomponível, sei lá, se fala assim, em algumas poucas variáveis, ela é extremamente complexa e precisa ser trabalhada dentro disso e para que a gente faça uma educação sintonizada com a complexidade da problemática ambiental, nós precisamos nos desprender dessa forma cartesiana de tratar essa problemática. não, eu não tenho nada contra o Descartes, eu acho que é um grande problema, mas a gente precisa compreender as nossas formas de interpretar e analisar o socioambiente e visualizar que elas não são coeficientes para a compreensão da complexidade socioambiental em seus múltiplos atores. Porque o olhar sobre um copo d'água é diferenciado para cada um de nós. E compreender esse olhar diferenciado aposta, aponta para diagnósticos que sejam mais aprofundados do que os diagnósticos que a gente fazia quando a nossa compreensão é que esse é um copo d'água e pronto. Então eu preciso perguntar para você, para você, para você, o que é para você esse copo d'água? E isso vai exigir então técnicas diferenciadas de fazer educação ambiental. Um autor que eu acho que é muito importante em Boa Ventura já sei é o Manuel Castel é um socialista espanhol que escreveu dentre outras coisas Cidade, Democracia e Socialismo onde ele analisa a importância do movimento de cidadania em Madrid e como é que as organizações que revistiram ao franquismo ao sistema ditatorial também possibilitaram a emergência de todo um conjunto de lutas e temáticas que antes eram marginalizadas. Bom, então o segundo ponto é esse, eu não vou falar mais só tem cinco minutos agora. O terceiro ponto que eu dizia para vocês sobre governabilidade e governança global e local e individual ou global eu só quero trazer para falar sobre governabilidade nós somos 200 estados nação no planeta para a gente tomar 7 bilhões de humanos para a gente pactuar coisas como o enfrentamento do aquecimento global nós precisamos da tesão de 200 estados nação e dos humanos que estão dentro de cada estado nação isso não é trivial a gente vê o que Rio 92 Rio mais 20 nada consegue uma pactuação de 200 chefes de estado nação nem dos 8 mais ricos como é que a gente vai conseguir a pactuação dos 7 bilhões de humanos chegando em todo o tecido social esse é o grande desafio da coerção ambiental é chegar a todo o tecido social e para isso nós precisamos compreender e ousar em termos de governabilidade e governança nós não podemos ficar refém dos velhos modelos construídos no século 18 17 e que hoje ainda são colocados como primeiro são desconhecidos pela grande maioria da população eu trabalho com estudantes de engenharia floresado terceiro ano de faculdade e quando eu pergunto o que é executivo o que é legislativo o que é judiciário eles não sabem não sabem a diferença entre poderes não sabem esperas de poder então a ignorância é total além dela ser total quando a gente a conhece quando a gente vê esses países árabes querendo a democracia esse tipo de estado a gente fala pô refontei agora mais um tempo para chegar a frustração que nós chegamos saiu ontem na sua edição uma matéria interessantíssima sobre os black blocs esses blocos de jovens indignados são extremamente interessantes mas a nossa mídia só os reduz a banda como é que a mídia trata algo que vem de uma profunda contestação de um profundo questionamento do modo de organização do nosso estado que não abre espaço para que essas inquietações da juventude venham à tona da juventude entre aspas de grandes parcelas da sociedade venham à tona e sejam trabalhadas no espaço democrático então nesse terceiro ponto a gente iria longe conversando sobre isso eu quero enfatizar a importância do conceito diálogo trabalhar o conceito de diálogo na perspectiva radical buberiana do diálogo eu como é que eu trabalho a questão de governança e governabilidade planetária a partir de um aprendizado que precisa ser trazido numa sociedade individualista que nos distancia do diálogo precisa ser trazido para o dia a dia para a sala de aula na escola para a associação de moradores esse aprendizado do diálogo boberiano do diálogo radical do diálogo onde eu coloco em suspensão os meus pressupostos para ouvir os pressupostos do outro e a partir daí construir coletivamente sem anular os meus pressupostos eu tenho pressupostos mas eu coloco em suspensão para ouvir o do outro eu não vou para o diálogo pensando o que eu vou falar para eliminar o argumento do outro para ganhar eu não vou discutir eu vou dialogar agora bom essa conversa vai longe mas eu vou entrar aqui agora por último a questão de uma educação ambiental comprometida com a transformação social o ecossocialismo do meu ponto de vista muito além da leitura marxista o ecossocialismo enquanto uma busca que nos permite trabalhar valores e aqui eu trouxe um livro que eu sugiro se vocês tiverem a oportunidade de ler leio é um livro que o laboratório que eu participo organizou com 40 e tantos autores a gente produziu um texto inicial de provocação sobre educação ambiental e políticas públicas e a partir desse texto nós pedimos para várias pessoas pessoas que são conhecidas de vocês muitas delas escreverem textos reagindo sobre quais são os conceitos quais são os valores que são a base da educação ambiental e a gente colocava cinco conceitos comunidade identidade diálogo potência de agir ou potência de ação e felicidade se a gente não pautar os nossos projetos de educação ambiental a partir de um mergulho para trás sobre que tipo de ser humano nós queremos construir e nós fizemos esse mergulho e dissemos para nós são esses os conceitos que devem fundamentar nós ficaremos somente na perna da ação política que é extremamente importante tem que ser trabalhada mas ela só será trabalhada se a gente souber o que é política a gente fala de política pública de boca cheia mas política pública tem antes de mais nada o conceito de política e fazer política exige nós decuparmos decodificarmos o que é fazer política aprender a fazer política é resgatar o sentido de comunidade e de identidade e alteridade é resgatar ou trabalhar o sentido de diálogo é construir a potência de agir para que as pessoas se sintam empoderadas potencializadas para ir para o espaço público agir na construção na pactuação de processos de transformação e é questionar felicidade o que é felicidade? é visitar as utopias na lista dos autores que eu trazia eu deixava um décimo item dizendo para vocês o manifesto comunista os dez mandamentos tem uma enormidade de utopistas e utopias que foram enunciadas ao longo da história da humanidade que a gente precisa revisitar os nossos exercícios ou visitar os nossos exercícios são muito apoucados a sala de aula não tem reservado espaço para isso porque é um tamanho tão grande de conteúdos que precisam ser ensinados que no fim não abre-se espaço para possibilitar a reflexão a utopia o contato com a utopia isso é a enunciação das próprias colônias de utopias eu termino por aqui agradeço a atenção de vocês e fico aí à disposição eu acho que nós vamos ter um momento de debate que nós vamos ter a gente que nós vamos ter Obrigado.